Você é de casa? Tem um pet pra chamar de seu? Você adotou seu pet? Ele veio com você assim, filhotinho? Você chegou a perceber alguma coisa assim, complicadinha nele? Algum trauma? Alguma coisa que ele tem medo? Os traumas psicológicos não afetam somente nós, humanos. Você sabia que os cães também podem enfrentar situações traumáticas ao longo da vida? Pois é. Esses eventos podem ter um impacto profundo no seu bem-estar psicológico e mudar muito o seu comportamento. Muitas vezes os maus-tratos sofridos anteriormente ou medo do abandono tornam uma atividade simples em um problema terrível pra eles. Mas quais são as estratégias pra gente ajudar os nossos bichinhos em sua recuperação? Pra nos ajudar com algumas dicas, a gente recebe o adestrador de cães, Rafa Leixo e a Scully. Boa tarde, Rafa. Seja muito bem-vindo. Oi, meu amor. Hoje ela tá Scully. Daquele jeito. Oi, meu amor. Tudo bem? Tem Scully? Tem alguma coisa a ver com a Scully do Arquivo X? É mesmo, cara? É, a Scully, quando ela foi escolhida, na verdade, todos os irmãos delas é a ninhada do Arquivo X. E foi eu que escolhi. Ai, que legal. Porque quando eu entrei em contato e tal, eu falei, eu quero um cão que seja um cachorro, porque ela fez a parte de detecção. E a Scully do Arquivo X ia fazer as investigações e tal. Então ela tem esse nome por causa disso. E o Mulder é o outro irmão dela e tem os outros nomes. Que gostoso. Oi, meu amor. Todos os nomes dos meus cães têm um porquêzinho. Tem um porquê? Tem, cara. Que demais, né? Que gostoso. Em casa também tem os das séries também. Muito legal. Muito legal. Skywalker. Bem, quando a gente fala deles, eu até fiz a pergunta ali, né? Quando a gente, às vezes, vai adotar ou quando a gente tem logo um filhotinho e tal, às vezes você não percebe muita coisa, vai percebendo com o tempo. Alguns barulhos, algumas coisas que eles vão ficando com mais medo. É normal o cachorro ter esse tipo de problema, assim? Algum problema com barulho, algum trauma, mesmo se ele vem filhotinho pra você, por exemplo? Nossa, eu vou lá embaixo, vou revirar tudo aqui. Ó, quando a gente tá falando, no caso, suponhamos, da Scully, a gente sabe a origem dela. Então, aonde ela nasceu, tá? E os seus pais, os seus avós e assim sucessivamente. Então, eu sei como que são as coisas ali. A probabilidade dela ter um problema nessa fase filhote é muito pouca. A não ser que a gente erre a mão, que aconteça alguma coisa. Diferente de quando a gente pega um cão que a gente adotou. A gente não sabe da onde veio, como foi a filiação, coisas do tipo. Eu tive um caso, uma vez, de uma cadela que teve... Ela morava em um terreno, sozinha, né? E aí cruzou com um cachorro de rua e ela se escondia num buraco naquele terreno. Se escondendo nesse buraco naquele terreno, ela ouvia muito barulho de aterramento, sabe? Aqueles bum, bum, bum do construção. Beleza. Adotaram os filhotes e tiraram ela porque virou um prédio. Todos os filhotes tinham medo de barulho. Ai, que dó. É porque na gestação eles passaram por aquilo. Como os humanos. Como os humanos. Então a gente tem muita relação nisso. Pode ter sempre essa relação de como foi a gravidez, como foi o período em que o cachorro que a cadela estava prenha, pro nascimento e pro problema. Tá? Tanto tem cachorro que tem medo de luz. Ai, que dó. Tem cachorro que tem problema com sombra. Né? Tem... Aí às vezes... É verdade, eu já vi isso mesmo. Que tem medo. Tá passando a sombrinha dele e ele vai... Tem cachorro que tem problema com sombra. Então são diversos tipos de problema que às vezes a gente fala... Pô, como assim você tem problema com sombra? E aí você vai investigar e tal, não sei o que. A cadela ficava num lugar que tinha, sei lá, uma luz ou sei lá, qualquer coisa do tipo assim. Ou tinha só um vão. Você tem cachorro que tem problema de ficar em um ambiente restrito. Tá? Então... Aí o cachorro entra num comportamento que a gente chama de comportamento de pence, né? Que ele fica... Suponhamos que ele tá num quadrado. Aí ele bate numa parede, bate na outra, bate numa... Ele fica nesse comportamento de pence. Isso é um problema também. Acaba sendo um trauma. Rafa, mas nem sempre o cachorro tem medo. Esse medo ele pode transformar também em agressividade, por exemplo. Te digo porque em casa quando toca a campainha, meu amigo, ele morde o que estiver do lado. Nem sempre é o medo. E sim, o que você perguntou faz muito sentido. O medo vira agressão. Porque... Atendi um caso ontem de um cachorro que tem medo, né? E aí o que ele faz pra afastar as pessoas? Ele late. E ele mostra dente e tudo mais. E aí as pessoas se afastam. O que ele entende? Ganhei. Vou continuar a ser assim. Tá? Então o latir, o rosnar por medo. Então eu vou latir porque eu tenho medo. Eu afasto as pessoas. Ufa, tô tranquilo. Tô de boa. Então esse cachorro tem medo. Ele exerce um comportamento agressivo pra que ele consiga afastar as pessoas ou qualquer coisa do tipo. Então pode sim fazer sentido. Tá? E aí, né, a tecla que a gente bate. Quais foram as recompensas que esse cachorro teve nesse caso? Quando toca, chega alguém. Quando toca, a campainha pega no colo. Quando toca, Jack, para com isso. Isso tudo acaba sendo recompensador pro cachorro. Então a gente vai ensinar o quê? A gente vai ensinar esse cachorro. Aí vai lá, toca a campainha, ensina o cachorro a entrar numa caixa de transporte ou então a ficar num cantinho dele, a gente chama de zona quente, né? Ficar naquela zona quente onde ele vai ser recompensado, onde ele vai ter algo que seja mais interessante do que latir pra campainha e a gente vai fazendo todo esse trabalho. Então toca a campainha, direciona o cachorro. Toca a campainha, direciona o cachorro. Toca a campainha, gera o estímulo. Até que a campainha seja... Opa, tô com a campainha, vou ganhar. E não mais... Ele vai entrar automático. E não... Exato. Então ele é um comportamento que nós chamamos de... Inicialmente ele é um comportamento operante, nós precisamos operar alguma coisa. Quando o cachorro entende aquilo, ele vira um comportamento clássico. Então aconteceu isso, eu classicamente vou virar e fazer aquilo que foi ensinado. Então pra tudo a gente trabalha sempre dessa forma. Então, Rafa, vou fazer só quando chegar as pessoas? Não vai dar certo. Tem que treinar antes. Entendi. Você ensina o cachorro o que você quer e depois você coloca dificuldades. Dois mais dois, aprendemos que é quatro. Vamos pra dois mais três. Dois e assim até virar aquela chave colchete e fica super difícil. Mas a gente sempre começa fácil e vai evoluindo. Pra traumas, pra medo, principalmente. Essa coisa do trauma psicológico, né? Ele é muito triste. Eu tenho o caso em casa do Maisena e da Luna, né? Eles foram adotados. E Maisena quando chegou, né? A gente até brinca porque ele era super magrelinho, né? Aqueles oinho fundo e tal. E eles foram abandonados. Porque pelo que a história que a gente sabe, porque a gente adotou num projeto, né? Eles tinham um pai e aí esse pai aconteceu, ele acabou falecendo e eles ficavam sozinhos no apartamento. As pessoas não iam cuidar mais. Então ficava ali os dois o tempo todo e tinha essa coisa do abandono. E quando a gente pegou pra adotar, a gente começou a perceber que quando chegava alguém em casa pra brincar com ele ou pra pegar no colo, ele começava a tremer e dava as mãozinhas pra mim. Tipo assim, eu não quero ficar com alguém porque você vai me abandonar. Quando a gente entrava no carro, ele também começava a chorar. E aí a gente entendia, ele escondia debaixo do carro. Então assim, era alguma coisa que eu falei assim, acho que ele tem medo do abandono. E ele chorava de fato. Aí tem a carinha. Quando ele chegou em casa, olha que magrelinho. E tudo ele encostava. Porque ele queria ficar perto da gente o tempo todo. Exato. Ele e a Luna aí quando eles chegaram. E aí, o que a gente começou a fazer? A gente começou a chamar todos os irmãos, né? Porque eu tenho quatro em casa. E falava assim, então vamos fazer o seguinte, vai todo mundo passear. E aí pegava os quatro, punha na cadeirinha, conversava, colocava uma musiquinha. E aí a gente ia parando nos lugares. Ó, hoje a gente vai na avó. Hoje a gente vai no banho. E aí ele foi entendendo que aquilo era positivo. Sim. E aí foi acostumando, né? Você vai gerando associações, né? É. Que nem tem o seu caso, a gente vai pegar um caso mais pontual. Meu cachorro não passa na frente do pet shop, que é o mesmo lugar onde ele toma vacina. Por quê? O que ele tem ali gravado? Pô, toda vez que eu vou lá, entra... Eu tomo alguma coisa errada aí. Ou entra um termômetro pra medir minha temperatura. Ele não gosta daquilo, né? Ele não cai na boca o termômetro. Exato, né? Nem no suvaco. Então, acaba que acontece isso e o cachorro gera aquele... Tipo, não vai ser legal. Eu vou tomar uma agulhada, alguém vai mexer em mim. Então, o que a gente sempre ensina pros alunos? Quanto mais você conseguir levar o seu cachorro pra viver aquela vida que ele vai viver pro resto da vida. E você gerar associações positivas. Então, você não precisa ir no veterinário ou no pet só quando acontece alguma coisa. Cara, tá passando lá na frente, entra lá, compra o seu petisco lá e dá pro seu cachorro ali dentro. Deixa ele conversar com o veterinário. Porque, às vezes, o veterinário tá de bobeira ali na frente, na recepção. Não deixa ele criar esse vínculo com o veterinário só do manip... Ele vai me manipular e vai acontecer alguma coisa. Coisa mal, né? Deixa ser legal. Tipo, ó, o veterinário é mais uma pessoa que eu posso interagir que vai ser legal. Assim como mesa, aquela mesa que escorrega. Às vezes, a gente só deixa pra levar o cachorro, aí o cachorro sobe na mesa, fica espateando, escorregando. Então, tudo isso pode ser traumático. Às vezes, quando a gente vem falar de trauma ou de medo, as pessoas só pensam naquele problema final lá atrás. Mas, se a gente for pensar nas pequenas coisinhas, elas fazem e elas transformam o comportamento do seu cachorro. Às vezes, o cheiro também do veterinário é associado. Também, também, associado. E, às vezes, ele nem tinha. Por exemplo, o Luke, que é o que a gente tinha antes, ele nunca teve medo de nada. Ia no veterinário numa boa. O Luke Skywalker não tem medo. O Luke Skywalker não tem medo. Isso aí é imbatível. E aí, teve uma vez que, à noite, a gente teve que correr pra um veterinário que não era o dele. E aí, na hora de dar a injeção, eu acho que eles deram muito forte, doeu. Nunca mais. É muito difícil. O veterinário que ele gosta, a gente ainda sofre. Aí tem que botar a focinheira, tem que fazer um manejo diferente. Aí não fica mais uma coisa que é simples, né? Fica algo extremamente complexo. Às vezes, dá uma injeçãozinha lá, que seria tranquilo, fica super complexo. É aquele caos, né? Aquele nervoso, ansiedade. Já que se cura sozinha, porque a gente já nem leva. Já não leva mais. Tentou, mas não deu certo, né, Leandro? É sozinha. Tem perguntinha pra você, Rafa. Vamos nessa. Coloca pra gente aqui. Da Adriana, de Belo Horizonte. Boa tarde, meus amores. Esse é meu amado Bond. Ele tem 11 anos. Adotei ele com um ano e ele já veio com medo da raquete elétrica, de matar pernelongos. Como posso ajudá-lo? Amo vocês. Um beijo, Adriana. Um beijo para o Bond. Boa. A gente vai fazer o seguinte. Vou dar uma dica aqui. Vamos usar o secador como se fosse a própria raquete. Tá. Tá? E aí desliga a raquete, tira a pilha, não deixa fazer o barulho. Você vai pegar a raquete. Tá, gente? Mas pensa que a raquete é isso aqui, tá? Tá. Você vai botar a raquete ali no chão e você vai gerar associações positivas. Nós fizemos uma panela aqui. E dessa panela o chefe Léo fez... Brincadeira. Foi o petisco que eu trouxe. Eu fiz o petisco aqui para a Scully. Foi o petisco que eu trouxe para a Scully. Então o que você vai fazer? Scully, senta. Beleza. Então você pode apoiar... Tá? Deita. Pode apoiar desligado. Desligado. Desligou. 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 Tá? E você vai gerando essa associação na raquete para ela não ter o medo. Na raquete, no secador, no aspirador e aonde for. Beleza. A gente conseguiu isso. O que eu faço? Qual que é a segunda etapa do jogo? Eu mantenho ela comendo. E aí eu encosto e tiro. Você viu que até mesmo ela esquiva? Até ela sabe que vai acontecer alguma coisa. Encosta e tira. Encosta e tira. E mantém ela. Deita. Tá? Rafa, tá difícil. Vai no fio. No cabo. Vai facilitando. Deita. Tá? Ó. Encostou, tirou. Encostou, tirou. Eu mantenho ela sempre entretida. Aham. Tá? Barulhos. Suponhamos que o seu cachorro tenha medo de barulho, né? No caso dela foi ali da raquete. A gente fez aqui. Barulhos. Você começa devagarinho. Não ligou para o barulho. Olhou para outra coisa. Recompensa o cachorro. Aí você começa a aumentar. Não ligou. Recompensa. Tá? E aí batendo panela e fazendo aquela barulheira toda. Aí a gente pode colocar o barulho do secador. Quando o cachorro já tiver passado por esse processo, já tiver tranquilo, já não sentir mais, a gente ligou o secador com o secador ligado, não direcionado para o cão. Então você vai direcionar para outro lugar. E vai recompensando o cachorro. Vai expor ele ao medo de uma forma de vadarzinho. E vai gerando a associação positiva. Aspirador de pó, o secador de cabelo, a raquete. Tá que nem a escanteia de biriminha. Você pode botar os fogos que for. Eu tenho um vídeo dela, até vacilei de não trazer, mas tem um vídeo dela, ela deitada assim, dia 31, e ela dormindo. Mas você jogar uma biribinha, festa de São João, a molecada na rua, ela jogou biribinha, ela... E a biribinha acaba sendo um pouco mais difícil da gente trazer para fazer. Porque eu posso colocar aqui do lado, mas a hora que faz o barulho, eu não consigo gerar um barulho que se assemelhe, né? Então acaba dando um pouquinho mais de trabalho. Mas como não é algo que é muito específico e dá para a gente evitar... Então que nem, suponhamos, se eu tenho um cachorro que eu não passei por esse... Que eu não levei ele a esse processo de treinamento. Pode ser uma pergunta das pessoas. O que eu faço, Rafa? O ideal é você condicionar esse cachorro até o canto do tranquilo, canto da calma, zona quente. Que seria ali dentro de uma caixa de transporte, que seria dentro de um outro tipo de caixinha ali, uma toquinha, que o cachorro está ali, está de boa. Que ele vai se sentir protegido. Que ele vai ficar tranquilo. Aí a gente vai usar o alimento, a gente vai usar os recheáveis, né? Os brinquedos ali dentro daquela toca. E a gente, junto com isso, coloca um barulho que é o barulho do ruído branco. Que a gente, então, abafa. Então o que é o ruído branco? É um barulho externo que vai abafar o outro barulho. E você faz a associação positiva ao ruído branco. Muito legal. É o mesmo utilizar... Para criança, para bebê. É o mesmo. É o barulho do útero, fala. É esse mesmo, Léo. A escaliama o ruído. Ela não pode ver um ruído que ela já faz assim. Na cala soneca. Gente, ela já associou o ruído à calma, à tranquilidade. Eu tenho uma das minhas cachorras, a Cristal. Ela veio para mim com um ano e lá vai pedrada. Um ano e um monte. Ela tem medo de fogos. O ano novo dela é na caixa. Olha isso. Eu prefiro prevenir do que remediar. Tem mais perguntinhas, Rafa? Bora ver. Da Maria, de Barueri, São Paulo. Esses são pipoca e Luke. O Luke completa 10 anos no final desse mês e mudou muito o comportamento. Anda meio estressado, fazendo o dengo para comer. Temos que ficar do lado fazendo voz de neném para ele comer. Os lugares de xixi estão sendo aleatórios ultimamente. Pode ser por conta da idade. Tem dois nenéns. Pode muito. A idade pode influenciar sim na alteração de comportamentos. Porque idade altera também saúde. Então, quando ela fala assim, anda estressado. O estresse pode estar ligado à dor. Tenho dor. Se você encostar em mim, sai de perto. Quando a gente fala em xixi, a gente tem alteração também. O cão, quando ele vai ficando mais velho, ele começa fazendo xixi no lugar sempre errado. O mais jovem. Aí aprende. Aí depois volta. Isso pode estar ligado sim a um problema clínico. Então, ah, está fazendo xixi no lugar errado. Às vezes não é. Ele não consegue segurar para chegar até o lugar certo. Ou ele tem uma dor, ou qualquer coisa do tipo. Mas pode acontecer sim. A idade influencia bastante no comportamento dos cães. Mais uma perguntinha. Maria Cristina, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Boa tarde. Vocês são nota 10. Adoro Santa Receita. Minha cachorrinha tem muito medo de trovões e foguetes. Fica até com problemas de pele na época de chuva. O que posso fazer? Fica nervoso. Com trovão é o que a gente estava fazendo aqui. Se o pessoal conseguir colocar o trovão, coloca baixinho e aí vai aumentando e vai gerando a recompensa. Tá? Com o trovão. Isso. O foguete, o trovão. Coloca baixinho e vai aumentando. Com o... Na verdade, com o foguete, né? Com o trovão, a gente não consegue prever quando vai acontecer. E o cachorro... Lembra uma vez que a gente falou sobre o cheiro? O cheiro da chuva? O cachorro já entra nesse processo do medo. Então, se a gente começar a fazer com o barulho de fogos, vai ajudar no trovão. Porque a gente não consegue prever quando vai acontecer uma chuva que vai ter trovoada. Mas a gente pode fazer com os fogos. Põe o barulhinho, vai aumentando. Conforme esse cachorro vai ficando bom, você vai recompensando cada vez mais. Barato. Eu vou só pedir pra Andresa colocar um pouquinho do videozinho, pra vocês verem a diferença de quando a gente começa a amar o bichinho. É, como ele muda. E muda muito, né? Muda, claro. Eu não sei se tem aqui um trechinho, mas olha como ele tá hoje cabeludo, gordinho, né? E com os irmãos todos ali. Ela cresceu. Olha lá, ó. Os dois adotados, né? E a diferença foi gigante, assim. De um mês pro outro já era um outro cachorro, muito mais tranquilo. Ela também, ela tinha receio de ficar com os irmãos. Então hoje fica tudo, são todos belezinhas lá. Olha lá, que beleza. Bonitinho demais. O amor ajuda muito. Ajuda muito. E é a paciência, né? Que é o que você fala sempre. Eles não vão de primeira fazer. Não vai ser a primeira que você vai acertar, né? Até se identificar, enfim. É isso. Cachorro não é maqui. Não adianta. Não é pastel, tá frito lá. Trinta segundos a gente tá comendo na feira. Tem que ter paciência, tem que fazer passo a passo, tem que evoluir gradativamente. E às vezes vai chegar um momento que a gente entende que isso é o que eu consegui tirar desse cachorro. Tá bom até aqui. E chega pra não estressar também, né? E tá bom. E pra não forçar. Senão a gente entra num processo de estresse que ele passa do ponto de ser um estresse aceitável. A gente tem uma linha de estresse que vai de verde a vermelho. E até o laranjinha ele é um estresse aceitável pro aprendizado. Passou disso ele vira de estresse. E aí você já não tem mais nada e você pode perder o que você ganhou. Então a gente tem que também ter esse feeling do a hora de parar. Interessante. Pode ser que esse seja o momento. Então tá tudo bem. Vamos entender que é isso que a gente conseguiu desse cão. Tá tudo certo. Seguimos daqui pra frente. Mas Zena passou pro março, viu irmão? Você viu o capilar ali, o tratamento capilar. Tá um urso. Nato capirré. Nato capirré. Rafa, muito obrigado. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. E você de casa aproveita pra fazer pergunta. Rafa responde. Tem muitos vídeos dele no Instagram. Arroba Rafa Leite tá aparecendo pra você aí na tela. Essa coisa linda também. E o telefone é o 11 99895 1401. Scully, você vai voltar e ir embora pra sua casa agora? Fala, vamos. Vamos, né? Vai? Vai dar uma relaxada. Ai, que legal. Vai dar uma relaxada, né Scully? Tá aqui, cabeça. Tem nada aí pra você. Não tá na panela dessa vez, Scully. Não tá vazia, Scully. Gente, que delícia. Obrigadão, viu? Beijo, Rafa. Obrigado, gente.